Oi gente, estou aqui ao lado do Rodolfo Vieira, conseguiu hoje a oitava vitória para finalização da carreira, terceira para o Katagatami. Como é que você está se sentindo? Eu estou quase batendo o recorde no UFC de finalização para o Katagatami. Se eu não me engano, era o segundo ou terceiro, com duas só, não é um golpe muito comum que a galera faz. Eu estou chegando lá, é um golpe forte meu, se eu quebrar esse recorde, ser recordista. Eu já sou recordista de maior número de quedas, falhas, no UFC na minha última luta, dei 20 e não consegui derrubar nenhuma. Faz um recorde e esse de finalização eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir. Agora, conseguiu uma vitória como essa, que foi uma luta super mental para você, no momento que estava vindo de uma derrota, passou por todo esse processo de voltar a fazer um trabalho mais mental para essa luta. Como é que ia conseguir essa vitória do jeito que foi hoje, com tanta diversidade? Foi maravilhoso, Evelyn. Na verdade, a minha ficha ainda não caiu. Minha última vitória foi em junho de 2021, eu acho. Depois disso também eu só consegui lutar uma vez, aí perdi. Então, cara, estar sentindo isso de novo, assim, está até estranho para mim, eu nem consegui, sabe, comemorar, nem consegui. A ficha ainda não caiu, a verdade é essa. Eu vou chegar em casa ainda, vou ajoelhar no chão, agradecer muito a Deus por essa vitória e é isso. O trabalho mental funcionou, porém, né? Porque você passou pela diversidade e conseguiu virar o jogo. Com certeza, o trabalho que a Luciana vem fazendo, aí Lu, passei no teste, hein? Sem dúvida alguma, passar por aquela situação ali que eu passei, meu Deus do céu. Eu pensei em desistir, eu falei, nossa senhora, está me batendo muito forte, deu uma escutuvelada dura ali na minha cabeça. Só que, sei lá como é que eu consegui resistir, eu juro que eu pensei que eu ia perder, mas aí depois que eu voltou, não lembro muito bem, mas voltou, eu consegui derrubar ele. Aí eu já senti ele, ó, mole, que ele começou muito forte, né? Então, acho que o fato de eu ter sido resistente assim, aguentado, meio que deu uma quebrada nele, né? Porque ele achou que... ele e eu achou que a luta acabar ali, né? Mas graças a Deus eu tive muita raça ali pra aguentar aquelas porradas e voltar no segundo round e finalizar ele. Já tem algum adversário em mente? Já consegue pensar em próxima luta ou só quer curtir? Não, 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 não quero não. Eu quero só ir pra casa, curar minhas lesões e curtir com a minha família, com a Ju, com o Benício. Meu sogro e minha sogra estão lá em casa também. A gente vai passear um pouquinho, curtir eles e depois já tem que voltar a treinar já. Então aproveita e manda um recado pra todo mundo que torceu por você aqui no UFC Fight Pass. Ah, valeu galera que acompanhou aí no Fight Pass, pessoal do jiu-jitsu, pessoal que torce por mim. Muito obrigado aí pela torcida. Desculpa o susto, não queria trazer uma vitória assim. Depois de ter tomado tanta porrada e finalizar, eu queria ter feito uma luta mais segura. Sempre quero, né? Mas é isso. Tô muito feliz com essa vitória, mais uma finalização. E valeu galera, obrigado aí pela torcida de todo mundo aí. Obrigada, Rodolfo. Valeu, Evelyn. Obrigada, Rodolfo.